Como se livrar das verrugas genitais? Olá, eu sou o Dr. Camisinha e jamais tente fazer isso em casa. As verrugas são sintomas de uma infecção sexualmente transmissível, o HPV, o vírus do papiloma vírus humano, e possui cerca de 200 variações. Se aparecer uma, procure imediatamente um médico, e o mesmo vai receitar um tratamento com remédios e certamente um procedimento com congelamento, cauterização, terapia laser ou cirurgia. Se você gostou deste vídeo e quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, Antes do prazer, use a cabeça. Previna-se!